Bom dia pessoal, no vídeo dessa semana eu quero falar para vocês dicas de como você comprar uma terra ou avaliar os meios, as qualidades, os defeitos para você adquirir uma propriedade, seja ela grande ou pequena mas esses cuidados eles são fundamentais, tá certo? Quero agradecer a Deus como sempre agradeço e dizer que Deus seja louvado Obrigado meu Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui contemplando a beleza da tua santidade não é isso? Pessoal, depois do nome de Deus ser glorificado, eu estou aqui, eu e Carolina minha égua égua é a diferente, né? Estamos aqui, e aí, olha, ela chega e parece que deu uma piscada mas eu quero compartilhar com vocês, pessoal, a ideia assim de eu tenho vontade de comprar uma terra, quero comprar uma terra de repente aparece uma oportunidade e o que que eu faço, o que que eu tenho que ver nessa terra olhar nessa propriedade para poder eu adquirir uma terra boa e não ter problemas futuros, né? o primeiro passo, pessoal, é a documentação, tá certo? porque, aí você fala, pô, mas eu já vou chegar para o cara e falar para ele, aí, deixa eu ver os documentos, isso e aquilo sim, deve sim, porque você, para olhar uma terra, você tem que dispor de tempo seu e dele, né? então você vai ir olhar a terra, talvez seja distante, você vai perder tempo, o dono da terra vai perder tempo para poder lhe mostrar, para depois, ou, e você também vai se encantar com aquela, com aquela propriedade, não é isso? e, de repente, no desenrolar das coisas, aquele negócio não é um, não está viável, né? não tem uma documentação correta, e isso pode gerar um problema e, de certa forma, uma decepção, né? porque a gente gera uma expectativa e, diante dessa expectativa, a gente se decepciona, né? então, o primeiro passo é a documentação, olha a documentação, no nome de quem está, combina as ideias, tudo certinho e, tudo assim, há a possibilidade de fazer negócio? Sim! então, vamos avaliar a documentação, você tem o dinheiro, pelo menos, mais ou menos o cara tem uma flexibilidade em relação a preço e, por aí vai, né? nesse sentido e, a outra coisa, é ver também, junto com os documentos, é ver também se essa terra não está alienada a algum banco, né? isso, é... tem que ver porque há muita alienação de área, né? porque o cara faz um financiamento e, às vezes, o banco pega como garantia a própria terra e, aí, depois, você vai ter problemas futuros então, é muito importante, tá? eu creio que essas são dicas muito importantes até porque eu aprendi, assim, com as pessoas, tá? aí, outra coisa, pessoal depois de ver documentação, de ver se não há alienação em banco, né? esses detalhes aí, certinho aí, você vai olhar a propriedade marca um dia, vai lá dar uma olhada e, a primeira coisa que você tem que ver é se ela tem água de boa qualidade, tá? e não basta ser apenas água de... aqui na minha região, que eu estou em Rondônia, né? para esclarecer um pouco mais para vocês eu estou aqui em Alta Floresta do Oeste de Rondônia, tá? então, aqui, aquelas... os açudes, né? as pequenas... aqui, eles chamam tanque, né? aqui, eles chamam tanque lá no Nordeste, é açude, né? então, nem sempre o açude daqui da região de Rondônia é bom, porque, às vezes, o açude ele está cheio de água porque acabou de chover e choveu, está ainda naquele período da seca e você vê o negócio lá cheio d'água mas, quando para de chover dependendo do período da seca ele seca e você fica sem água então, qual é a água, Bojos? de uma propriedade? é se passar um rio dentro dela ou tiver mina, tá? nascentes com um detalhe as nascentes também, pessoal tem em alguns lugares que as nascentes só são no tempo das águas no tempo das chuvas então, você fala poxa, fui no tempo das águas ver fui no tempo da chuva ver uma beleza, água demais por todo canto mas, quando você vai lá no tempo da seca que é o tempo crítico o tempo que o gado realmente necessita de água aí você vai ter aí você vai ter problema, né? então, a água é fundamental de preferência, pessoal é interessante você avaliar duas questões e olhar no período das águas e olhar no período da seca porque terra é um compromisso muito sério tá? não é um carro que você compra hoje e você, de repente, aí perde 5, 6 mil reais no negócio que é uma perda significativa pra mim é mas você se desfaz dele e adquire outro terra não terra é diferente terra você compra uma terra aí, vamos dizer aí por 500 por 300 por 1 milhão e, de repente, você tá comprando até a vontade do camarada não conhece aquela região e aí você vai ter problemas na hora de você trabalhar em cima dessa terra ou querer vender dizer ah, rapaz quando chegou no período da seca não tinha água e agora como é que eu faço? vou vender será que você vai conseguir vender essa terra pelo preço que você comprou? então, muito cuidado tá? isso é muito importante água é vida e terra sem água é morta tá? ah, mas aí pode furar um posto profundo pode isso pode aquilo outro não aí tudo bem mas é um investimento que você vai fazer se não tiver já aquele aquele recurso ali né? água boa é a água que Deus deixou porque a outra que você vai furar o posto profundo você tem que chamar um cara pra poder vir furar e tem uma série de problemas aí tá? mas fica a dica aí eu sei que tem muita coisa que dá pra falar sobre a água porque ela é muito importante mas prestem bem atenção tá? água que Deus deixou são as minas de janeiro a janeiro e são os rios e riachos né? pra ver se esses riachos não secam se informar com os vizinhos tá? com o vizinho da esquerda o vizinho da direita um vizinho mais de longe porque pessoal é infelizmente é uma realidade muito grande que a gente não pode somente acreditar naquilo que o vendedor tá falando porque o cara às vezes tá querendo vender e ele só vai falar das qualidades ele não vai falar pra você ô amigo minha terra não presta minha terra é ruim por isso minha terra é ruim por aquilo né? é igual a história do cigano e assim eu quero dividir com vocês mas o cigano foi vender um cavalo e aí o cara perguntou ô cigano qual é o defeito desse cavalo? aí o cigano disse ô ganjão o defeito desse cavalo tá na vista viu? aí o cavalo olhou olhou pro tal do canto disse não esse cavalo não tem defeito não aí quando ele montou no cavalo comprou o cavalo fechou o negócio saiu andando quando chegou lá na frente tinha um pau o cavalo deu uma topada caiu com ele aí aí ele se ligou que o cavalo era cego meu amigo o cigano até falou né? mas ele não se atentou não é verdade? mas enfim eu creio que a piada foi meio sem graça aí né? mas é uma realidade leve isso pra realidade que vocês vão ver que tem muita coerência isso tá? outra coisa pessoal é energia a energia também é eu creio que seja bem importante dependendo da atividade que você quiser fazer se você quiser apenas quiser apenas criar gado uma coisa ou outra e tal tudo bem você pode levar sua ração pronta você pode ter lá só apenas pra pra o gado mesmo mas se você quiser uma casa ou isso ou aquilo ou futuramente fazer o poço profundo pra poder puxar uma água tem que ter energia né? então isso é fundamental também e se não tiver energia na propriedade que você tá comprando é interessante que você veja se ela tá passando perto da sua propriedade porque hoje pra você instalar uma energia não fica tão barato eu vejo aqui que não fica tão barato tá? outra coisa é casa é interessante também ver porque são tudo coisas caras hoje você não faz uma casa por mais modesta que seja no sítio você não faz uma casa se for de alvenaria você não faz ela com menos de 40 50 mil reais e eu tô falando isso de uma casinha de sítio e simples tá certo? mas é importante também outro detalhe também pessoal que eu acho de suma importância é o curral você tá comprando a propriedade não tem um curral ou pequeno grande mas é interessante ter o curral porque se você for usar de imediato pra fazer um curral não é rápido e o gasto também é um tanto quanto elevado tá? eu tenho outros vídeos aí no canal e até se vocês quiserem assistam tem vídeos falando sobre curral e um curral hoje pra 70 80 cabeça de gado pra você mexer assim tranquilamente você gasta em média de 14 a 17 de 15 a 20 mil reais pra gente arredondar aí de 15 a 20 mil reais pois isso mas é muito caro depende a região do Brasil depende a região onde você tá porque é o valor da madeira né e a mão de obra nem tanto porque a mão de obra é meio que parecida de estado pra estado mas o que muda muito é a madeira é o maior investimento essa questão de parafuso dobradiça e tal é parecido mas o curral é importante né e mesmo que não tenha um curral bom se tiver um curralzinho ali que dá pelo menos pra você fazer um remédio num gado né prender um bicho se tiver bichado pra você curar se for vaca o caso de você criar vaca né pra você curar um bezerro eu mesmo aqui preciso do curral porque eu tenho umas vacas aqui não é muita não umas 4, 5 vacas que elas são boas rapaz cria bezerro bom mas elas são meia braba os primeiros 10 dias do bezerro novinho rapaz você não chega nem perto ela já dá azia e vem no cara que é uma beleza aí tendo um curral não você joga lá dentro separa o bezerro da vaca acabou você faz o que você quer né mas no meio do pacho se você pegar é você pegar e ela pegar você é uma troca da boba viu tá e outro detalhe importante que tá ligado a questão da água é a a área alagada por isso que é interessante você ver no tempo das águas e no tempo da seca por quê? às vezes você tá olhando a terra no tempo da seca aí você chega lá tudo sequinho chutinho capinzão bonitão e tal aí você fala rapaz é uma maravilha aí quando é no tempo das águas do forte das águas né das chuvas que você chega lá meu amigo aquilo tá um banhado só tá tudo alagado e isso diminui muito a parte produtiva da terra sem contar que você pode perder gado né atolado e enfim é interessante ver isso também tá essa área alagada é muito importante tá os alagamentos é outro detalhe também de fundamental importância é a área formada o que é a área formada é a área de pasto você tá comprando aí um exemplo é eu ó pessoal vocês me desculpem não é que eu penso pequeno não eu eu falo muito do que da média do que eu tenho né mas você tá ali comprando a minha área aqui pra vocês terem uma ideia é 30 alqueires tá esse sítio aqui é 30 alqueires então vamos dizer tô comprando 50 alqueires ah eu tô comprando 50 alqueires e tá barato e tá isso e tá aquilo mas quando você vai ver dos 50 alqueires tem 15 formados então na verdade você tá comprando 50 mas na verdade você vai utilizar 15 e outra coisa também que é muito importante dentro desse restante de madeira de terra é pra você também visitar a área de mata olhar se você conhece de madeira sabe as qualidades das madeiras beleza tudo bem tranquilo mas se você não conhece leva alguém que conhece pra saber se aquela área não já foi explorada e tirado a madeira e eu não tô dizendo isso pra você ir explorar a madeira pra vender a madeira que eu assim eu não concordo com essa ideia aí de você vender ilegalmente e tal porque Deus o livre isso aí dá um problema mal do mundo Deus o livre não se envolva com isso aí mas você quer fazer um curral tem a madeira pronto já fica mais fácil então é um ponto muito positivo que eu acho é a terra tendo madeira então tem que olhar a mata a mata tem que olhar porque tudo isso entra na hora de você valorizar ou desvalorizar o valor pedido pelo proprietário não é isso então a área formada é muito importante tá certo e outra coisa também que assim ah não não é tão importante mas eu acredito que seja importante é cerca é cerca às vezes tem 15 alqueires mas esses 15 alqueires meu amigo ele tá num pasto só então a capacidade de 15 alqueires em um pasto só é menor a quantidade de gado que você pode colocar se você tiver 15 alqueires divididos em 3 pastos a lotação é maior porque você vai fazer a rotação pega 10 dias nesse pasto 10 dias naquele e 10 dias naquele quando você volta pra cá já deu 20 dias que esse aqui descansou e aí vice-versa na verdade é melhor mais né mas eu tô aqui citando um exemplo então é importante cerca divisórias ah Jus mas não gasta muito cerca tal é não gasta muito não mas tudo é gasto de repente você tá comprando no preço limite a terra né vamos dizer tem duas terras ali uma formadinha dividida em piquetes uma com uma casinha fraca mas tem a casa que se você der só uma reformulada nela uma tapa como diz o ditado ela já pega o rumo correto e fica boa né um curralzinho meio velho mas você dá uma tapa nele ajeita dá pra você ficar ali mais dois três anos então e aí tem as duas terras e a outra não tem nada e o preço é parecido não pode ser pessoal né tudo tem que ter um valor agregado a terra que tem mais benefícios é um valor e a terra que tem menos é outro então pra poder você saber barganhar não é isso então pessoal eu acredito que tenha mais coisas mas eu faço os meus vídeos aqui é assim a vontade né eu não eu creio que eu até tenho que melhorar nessa questão pra anotar mais as coisas e tal pra fazer tudo certinho mas é porque eu faço como se fosse eu que estivesse indo ver a terra né então eu sei que vocês tem mais dúvidas né algumas pessoas tem mais dúvidas e se tiverem falem comigo aí nos comentários tá outro detalhe também as vezes eu demoro a responder os comentários e demoro também a postar vídeo porque pessoal agora mesmo ó não vai dar pra mostrar pra vocês porque eles estão lá embaixo ó ó tem um bezerrinho bem ali mas ele é marronzinho não vai dar nem pra vocês ver mas ó deixa eu ver se dá pra ver ali a vaca tá ali e o bezerro ele tá do lado daquele cupim lá tem um cupim ali cadê o cupim né eu tô vendo o cupim meu Deus do céu então aí pra encurtar a história aqui tá nascendo uns bezerros aqui rapaz graças a Deus louvado seja Deus tô muito feliz e me emociono sempre quando venho aqui que vejo um bezerrinho novo eu acho muito bacana aí eu tenho que tá cuidando dessas vacas diretas eu sou muito criterioso e eu gosto de olhar dia sim dia não tem coisa que não dá pra fazer se o bezerro morreu na noite passada eu não vou fazer ele viver hoje né mas pelo menos eu fico acompanhando porque o nascimento deles aí o tempo ele acaba que se resumindo e eu também não tenho assim tanto tempo pra estar respondendo os comentários mas sempre que posso eu respondo tá pessoal tá vocês podem aguardar que eu podendo eu respondo aí é uma satisfação tá qualquer dúvida beleza então eu espero que esses comentários tenham ajudado a vocês tá e espero no Senhor Jesus que tudo isso seja pra pra o melhoramento né eu tô aqui no meio do pasto o gado tá todo malhado ali ó olha lá ó o gado tá malhado ali tem um pouco aqui nesse nesse pasto e o outro tá todo malhado ali ali atrás onde vocês estão vendo aqueles coqueiros ali é uma reserva de água desce ali uma água também e é muito importante o cuidado com as águas né eu nessa nessa propriedade aqui tem é três áreas de mina mina muito boa uma água excelente jorra da terra assim ela ela borbulha da terra aí essa área todinha é protegida com mata sabe ao redor só tem capim aqui nas partes secas as partes que tem água é tudo tudo tem mata ali né ó ali onde o gado tá ali assim ó ali atrás ó pegando aqui assim ó e descendo pra cá ó é tudo mata ali atrás aí isso é importante tá é o cuidado eu queria mandar um abraço aí pro pessoal também e desculpa aí também se eu não mando um abraço pra todo mundo e tal é porque às vezes não dá pra me anotar eu não vejo a eu enfim é o tempo pessoal sempre me desculpa aí tá e mas não é assim de propósito vou mandar um abraço pra um e não vou mandar pra outro não aqueles que eu tô lendo e que eu tô vendo o nome aí eu mando um abraço sim e nós estamos sempre juntos quero mandar um abraço forte aí pra Cleiton e família ele tá lá em Açailândia no Maranhão Geovane Alves na Bahia Misael Oliveira lá em Taiobeiras Minas Gerais ô Taiobeiras é diferente Antônio Carlos lá em Campo dos Goitacazes Rio de Janeiro Lucas Nelson em Pindoba Alagoas ô Alagoas é bom Alagoas de Celso Ritório eita Celso Ritório é bom de gado e Celso Júnior sempre falo nesses cabos aí porque eles são diferentes mesmo João Rossi lá de Coatipuru no Pará Magno Pereira eu não sei de onde ele é porque tava só o nome dele lá é Guedeson Gomes e o Beto o pai dele é o Guedeson o Cleidson Guedeson é Gomes ele tá em São Paulo mas o pai dele o seu Beto tá no Pernambuco no sítio Lisos tamo junto aí seu Beto um forte abraço pro senhor aí viu foi seu filho que mandou se sinta abraçado por mim por ele viu e também pra o Daniel Marques de Aracati oh Aracati é meu Ceará meu amigo Ceará é bom de ir com força show papai também Diego na Paraíba Túlio Lima em Cedro Ceará ei Túlio o outro Cedro que eu falei foi no Pernambuco cumpade ei mas tu é do Ceará meu cumpade é Cedro Ceará é porque no Pernambuco também tem um Cedro né uma cidade chamada Cedro Nélio em Caxias do Sul Cauã Costa em Cabo Frio Rio de Janeiro epa eu fiquei sabendo que esse Cabo Frio aí disse que é um lugar bom arretado pode qualquer dia eu vou aí na tua casa passar ao menos uns 15 dias comendo tua boia mastur o que é que tu acha viu e eu também quero mandar uma base pra Marciano em Vinhedo São Paulo Cleito em Viamão Viamão Grande Porto Alegre Bambam em Água Fria Bahia Sérgio Rocha em Guaratinguetá São Paulo João em Campo Grande Erisnaldo Silva em Bom Jesus da Lapa quero mandar um abraço também pra um forte abraço também pra um rapaz que trabalha lá na Caixa Econômica Federal aqui de Alta Floresta do Oeste eu creio que o nome dele é Imer se eu não me engano Oi Imer se não for Imer é Imer é Imer viu Imer mas um grande abraço eu estive lá na Caixa e ele falou que assiste os vídeos e eu fiquei muito feliz tá por isso e muito agradecido quero mandar um abraço também pro pessoal do INSS de Alta Floresta do Oeste tamo junto eu sou o pai do Juninho viu Juninho tá lá fazendo um estágio maravilhoso lá com o pessoal do INSS ele gosta demais a mocinha que trabalha lá do lado dele eu não tô lembrado do nome dela mas é é um amor de pessoa também o segurança de lá ei um abraço pra você meu amigo rei nós tamo junto viu não tô lembrado do seu nome rapaz mas a intenção é verdadeira e também a gerente de lá Juninho disse que ela é uma benção tá grande abraço pessoal aí do INSS tá lá pro Rafael também Rafael é um caba bom caba rediferente e eu quero mandar um abraço especial aqui eu não sei se ele vai assistir mas vai ficar gravado aí pra quem estiver assistindo pra meu amigo Vitório meu amigo Vitório é gente boa de verdade ô nego rediferente faz uma ração com um núcleo da Belman que é coisa do outro planeta meu amigo tu é doido o gado come de manhã engorda de tarde viu Vitório tamo junto meu amigo e também pro meu amigo Rui e nós tamo junto Maurão Mauro é gente boa demais ô Mauro ré diferente e pro meu amigo Baiano ei meu amigo Baiano você é especial meu amigo ré viu grande abraço pra vocês aí do seu amigo Gilson aqui e quero dizer pra vocês eu devia ter dito isso no começo né mas quero dizer pra vocês que se inscrevam no canal aí pessoal tá tem tantas visualizações vocês se inscrevendo no canal mantém o canal forte o canal sempre em destaque né pra poder as pessoas verem e eu acredito que isso seja de suma importância tá esses detalhes aí que que nós temos passado aí no dia a dia tá mas um forte abraço aí pra vocês e nós tamo junto viu tchau tchau